Ignorar a supremacia do Sutra do Lótus e declarar que os outros sutras se igualam a ele é cometer a pior calúnia possível à lei, a maior e a mais grave das ofensas. Não há analogia para exemplificar isso. Mesmo com o seu poder de transformação mágica, os Budas não conseguiriam descrever as consequências dessas ofensas. E mesmo com o seu poder da sabedoria, os Bodhisattvas não conseguiriam sondar a gravidade de tais atos. Desse modo, o capítulo Analogia e Parábola do Sutra do Lótus diz Essa passagem significa que nem mesmo um calpa inteiro seria tempo suficiente para explicar a gravidade da ofensa de uma pessoa que age, ainda que uma única vez, contra o Sutra do Lótus. Entretanto, as pessoas ignoram essas passagens do Sutra e a confusão sobre os princípios do Budismo envolvem o mundo todo. Examinando atentamente o mundo hoje, vemos que embora as pessoas declarem que a lei é digna de respeito, ao mesmo tempo, elas expressam ódio por quem a mantém. E aí Amém.